Eu irá, eu irá, até achar o centro Me ouvir, inquirir, o centro se revela O que é fortuna em ti, o que é perfil de mim Cá estou, já provei, contarei a morradiça Lá se vem, lá se vai, sua ideia de justiça Sádico é o teu olhar, se perdeu em vingança Noite cai, pra onde vai? Pra que soltar, a ira, transcender, sublimar O que não mudou, se dispara Do auge do meu topo Cruído, sinto bem mais que antes permiti Noite cai, pra onde vai? Pra que soltar, a ira, transcender Sublimar Sobre o mar O que nos contou Se dispara Sobre o mar 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 Sobre o mar